Eu tenho a marca da promessa Se tentam destruir-me Zombando da minha fé E até tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos E me fazer desistir Mas quem vai afagar O selo que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Se tentam destruir-me Zombando da minha fé E até tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos Me fazer Mas quem vai apagar Mas quem vai apagar Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai apagar E quem vai apagar E quem vai me impedir Minha sorte Ele mudará Minha sorte Ele mudará Diante dos meus poços Diante dos meus olhos Eu tenho a marca da promessa 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 Mas quem vai apagar Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidindo estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos E meu Deus O meu Deus O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Eu creio Aleluia Eu tenho a marca da promessa Aleluia Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa